Fala pessoal, vídeo rapidinho pra vocês aqui, acabei de sair da sala de aula que eu estava fazendo a prova pra guarda municipal de Itapema, agora são 10 e 12, duas horinhas de prova, fiz extremamente tranquilo, extremamente tranquilo mesmo, eu achei uma prova fácil, eu achei uma prova justa, eu achei que a banca foi muito bem feliz nas suas colocações, nas suas questões, não tinha nada de pegadinha, não tinha literalidade de ler em questão de artigo, de querer cobrar isso e aquilo, não, foi uma prova que mediu o conhecimento dos candidatos. Jimmy, vai dar pra passar? Não sei, não sei porque eu dei o meu melhor, fiz aquilo que eu sabia, eu não saí de lá com nenhuma questão sem anotar, aquelas que eu tive dúvida, realmente a gente tem aquelas técnicas de chute, mas pra mim foi bem tranquilo, organização fantástica de todos, a FURB está de parabéns mesmo, é a primeira vez que eu faço um concurso com a FURB, e eu achei uma banca fantástica que deu de 10 a 0 em todas as outras que eu já fiz. Vou fazer quando chegar em casa uma análise um pouco mais criteriosa, conversar um pouco mais, mas eu queria que você que acabou de fazer essa prova, que está ansioso, está com desejo de saber como será o teu resultado, deixa aqui no comentário pra que a galera possa sempre estar junto conosco aí, comentando, compartilhando e auxiliando e tirando dúvidas. Fico por aqui, um abraço e volto depois com vídeo especial pra vocês. Tchau.